Só um tocar pra enxergar, só um tocar pode curar, só um tocar eu pude entender o que Deus pode fazer. Só um tocar no mar se abrir, só um tocar Deus vai partir, só um tocar e você vai saber o que Deus pode fazer. Ódio pra mim e hoje assim, cego nessa área, toda minha força eu depositem, tentando me curar. Ódio pra mim e hoje assim, cego nessa área, toda minha força eu depositem, tentando me aproximar. Só um tocar pra enxergar, só um tocar pode curar. Só um tocar e eu pude entender o que Deus pode fazer. Só um tocar pra enxergar, só um tocar pra enxergar, só um tocar e você vai saber o que Deus pode ser. Ódio pra mim e então não vai ser. Ódio pra enxergar, só um tocar pra enxergar. Ódio pra enxergar, só um tocar pra enxergar. Pra enxergar Só um tocar pode curar Só um tocar eu pude entender O que Deus pode fazer Só um tocar com o mar se abriu Só um tocar Deus vai agir Só um tocar e você vai saber O que Deus tem pra você Só um tocar pra enxergar Só um tocar pode curar Só um tocar eu pude entender O que Deus pode fazer Só um tocar com o mar se abriu Só um tocar Deus vai agir Só um tocar e você vai saber O que Deus tem pra você 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 É que Deus tem pra você